Bom, Ivonete Silva, assistida aqui da Umovip. Eu queria que você falasse um pouco dessa parceria que agora está trazendo não só a Zumba, mas também a parte nutricional, que é sobre alimentação, tipo de alimentação, que é importante a gente estar inserindo no dia a dia. E eu queria também que você falasse um pouco se tem realmente surtido efeitos aí desde que começou, né? Já tem quase um ano, inclusive. É, tem surtido efeito, a gente já está há quase um ano com esse projeto, né? É uma Zumba, é uma dança, é uma aeróbica diferenciada, que é mais para o público alvo evangélico, mas toda a população da nossa comunidade Pila Paraíso está convidada a participar com a música. Eu tenho sentido melhoras, né? Porque para mim foi algo assim... Saúde mental. Saúde mental, saúde física, saúde espiritual, tem sido excelente. E agora com essa parceria com a secretaria, né? Da parte da nutrição. Para mim foi a primeira avaliação que eu participei aqui na Umovip. E tenho certeza que as ideias que as meninas deram para a gente, a gente vai tentar aí... Adotar. Adotar, colocar em prática dia a dia. E com certeza quando elas retornarem, a gente já vai estar bem melhor. Que maravilha. Tem sido excelente. Nós só queremos agradecer essa parceria e convidar as nossas irmãs, as nossas amigas para se fazerem também, para fazer parte desse projeto. Aí a... o aulão, ele é toda... Ele é toda terça e toda quinta. Toda quinta, né? É, os horários são das cinco às seis, né? Dá para a gente se organizar e a gente trabalhar um pouquinho. É aqui na rua mesmo, em frente à União. Isso, em frente à União de Moradores. É onde nos encontramos toda terça e toda quinta, a partir das cinco horas da tarde. Beleza. Beleza. Obrigado.